Seja lindo, se era para a cultura, a cultura que recebeu a construção Mas todos já teve toda a cultura da nação Que país é esse? 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 Que desejo o mundo se for, piada do exterior Mas o Brasil vai ficar rico, vamos receber o ladrão Vamos receber o ladrão, vamos receber o ladrão Que país é crescita Que país é crescita Que país é crescita